Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina política e problemática da assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura. Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica. Vocês receberam um texto, esse texto vocês já lêem. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, transformando esses casos em situações existenciais. Então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está acontecendo? Uma pergunta geral. E aí ela diz, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade respiratória, e que se de repente o profissional não tem o olhar atento, ele vai funcionar, ver, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes, quando chega, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração. A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia frente aos pacientes, então a gente tem essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo os procedimentos, tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega, fala um bom dia, como você está, tudo bem? E aí, acho que você perde um minuto a mais, e às vezes nem é perda, é ganho, que você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Pedagogia do Oprimido, Que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, lhe surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isto contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu vi depoimento dele no sentido, não como a obra do terceiro mundo. disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Eu acho que é, colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo, significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido, ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. A Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mucidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de consciência do outro. Olha só que coisa, né? Ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não. Casados durante 42 anos. É um tempo pra um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também. Morreu e... Eu escrevia até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai. Fiquei órfã de pai e mãe. E vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto. Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele, com ele, um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo, e que se oferecia a mim em sua... na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. Amém. O MOVA é um movimento de alfabetização que surge junto às camadas populares buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização vinculada principalmente a esse pensamento e a essa filosofia freiriana Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição em São Paulo através da prefeita Luiz Herondina e antes mesmo dela convidá-lo para secretário eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo e logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento e por isso se chamou MOVA Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje com relação aos movimentos populares é exatamente aprendendo com eles com os movimentos populares ensinar também não há porque temer que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também de jeito nenhum eu jamais me entregaria os movimentos como eterno discípulo deles mas de jeito nenhum porque é mentira e é falso também não sou o eterno professor dos movimentos mas eu sou o educando, educador é uma maneira diferente de aprender entendeu? é uma maneira que eu não aprendi assim na escola entendeu? eu fiz até a oitava série e muita coisa daqui não foi ensinada na escola aqui dentro do estado de São Paulo trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização da leitura, da escrita da matemática, das ciências está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem e está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas entendeu? e aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso entendeu? ah, o pessoal fala nossa, mas você cata lixo? não, eu não cato lixo eu reciclo entendeu? lixo é o que você faz na sua casa eu estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas que é um pouquinho fechado e ficar mais extrovertido, né? por causa da maneira que a gente aprende não é uma coisa assim que a gente a gente chega na escola e não sabe o que vai fazer enfim, no fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa depois que a gente criou essa poesia com esse tema, coletividade o que teve de importante com isso depois? muito importante, por quê? porque a gente é capaz de fazer uma poesia, né? existe muita criatividade para isso mas muitas vezes a gente no coletivo consegue conquistar mais ideias quem quer escrever tempo perdido? minha poesia estar com você sou uma pessoa muito contente e alegre gosto de estar perto de vocês aprendo a ler aprendo a escrever meu nome é Ailton sou pobre de dinheiro mas sou rico de saúde sobre as águas do mar e a luz brilhar ali pela rua passar sem saber o que me sentindo tão só sinto que é amor sigo o amor amando-te assim as nós amor e nós eu acho que a gestão do Paulo Freire à frente da secretaria marcou para sempre a possibilidade de uma o desenvolvimento de uma educação pública popular e democrática eu acho que houve uma preocupação muito profunda com valorizar a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal e aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores mas todas as todas as pessoas que constituíam o espaço da escola a merendeira o zelador os funcionários eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso eu amo agentes e amo o mundo e é porque amo as pessoas e é um mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade ninguém começa lendo a palavra porque antes da palavra o que a gente tem para ler a disposição da gente é o mundo se não tivesse curso aí nós não aprendíamos mais a ler não aprendíamos nada ia ficar para o resto da vida sem saber ler nada porque a pessoa que não sabe ler praticamente ele é cego né escrever, a gente fica mais seguro, né, tem mais jeito para você chegar, conversar, né. Nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês, se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nesta aula, né. Então essa palavra é cidadania. Chego em casa, olha que a professora me deu isso, de lição para me fazer. Se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele, ensino ele para se desembaraçar mais na lição. Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo, esses meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, a pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né. E assim, aprendendo a ler, já é uma força, né, boa, né. Sabe o produto que vai usar? Vem aqui, filha. Sabe o produto que vai usar? E dá uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também todo dia. E ela está fazendo o prézinho. Eu aprendo mais com ela, né. Ela aprende comigo. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né. Pensei que eu não fosse conseguir devido às dificuldades, porque eles chegaram para mim cruz, né. Não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas duas, três, acho que não chegou a um mês de aula. Chegou uma das alunas e falou, ah, Miriam, eu consegui ir na Previdência Social, sozinha. E fiquei até emocionada, né, quando eu a vi, assim, o ministério, né. Aí, olhei assim, aprendi a ler, pra mim era uma emoção. Porque, na época, a gente era jovem. Não podia, não tinha oportunidade de estudar, né. Hoje eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né, por essa oportunidade, né. Que a gente teve agora estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, pra usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção, ou desta criação, obviamente, ajudado, ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. Pra mim, isso, deu muito ser mentira, né, porque eu tinha problema de falta de letra. Pra me escrever, eu comia muitas R, trocava assim, sabe. Agora, não. Eu tô bem melhor, graças a Deus, quando eu vou fazer no banco, fazer uma... sacar dinheiro, qualquer coisa que eu vou fazer no banco, assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe. Então, eu já vou ser eficiente do que eu tô fazendo, né. O nosso Vale do Ribeiro, aqui, o Iguape, quis que não é necessário pra nós aqui dessas coisas ou demais, alguma coisa que você não falar. Em primeiro lugar, estudo, né. Em segundo, pra mim, é emprego. E vindo à indústria, fábrica, essas coisas, aí gera emprego. Então, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século XXI. E Paulo Freire é esse educador do século XXI, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco, mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? E, para mim, não. Para mim, a esperança, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Eu gostaria de ser lembrado como um sonhador, mas um sonhador, mas um sonhador, mas um sonhador. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.